Olá pessoal do sexto ano, tudo bem com vocês? E aí? Vamos lá para mais um capítulo, capítulo 5 agora, a construção do espaço geográfico, né? Vou falar um pouco aí de matéria de geografia. Então antes de tratar com vocês sobre o conteúdo, vamos aí, né? Eu quero que vocês se deparem com duas, com uma questão, né? Como ocorre a construção do espaço geográfico? De que forma que isso se dá, né? Essa construção desse espaço geográfico, né? Porque a todo momento nós vemos que o espaço geográfico, ele é modificado, né? Eles vão recebendo novas construções. Enfim, e feita por quem? Pelo homem. Então se dá de duas formas, de forma natural e de forma cultural. Como eu falei, a de forma feita pelo homem é a feita de forma cultural, porque ele transforma, ele modifica o espaço. E a forma natural, feita pela natureza, feita onde não há interferência do homem, né? E então, pessoal, é sobre isso, sobre essas questões que iremos estudar, né? E quem tem a missão de estudar o espaço geográfico é a geografia, né? O estudo da natureza. E aí a gente chega a uma questão que é, qual é a função da geografia? Se a geografia estuda isso, ela tem uma função. E qual que é? É de compreender o espaço geográfico, né? Os elementos que compõem o espaço, como a região, paisagem, lugar, território, né? Entendendo isso, a gente entende onde vivemos, né? A cidade onde vivemos e por que diferentes regiões têm uma característica e têm outra. E então, vamos tratar de certos conceitos, né? Primeiramente, o que é espaço geográfico, né? O espaço geográfico, pessoal, é a superfície da Terra. É onde se dá as relações humanas, né? É o espaço natural do nosso território, que a todo momento está sendo modificado pelo homem. Bom, então a gente aqui tem uma bela noção do que é isso, né? Do que trata-se, né? Do espaço geográfico conhecido como natural e espaço geográfico conhecido como cultural. A gente tem aqui os dois momentos da Avenida Paulista, um em 1891, que é o espaço natural. A gente vê que a natureza está em um estado totalmente natural, né? Sem muitas modificações pelo homem. E aqui o espaço já cultural, totalmente transformada, né? Cheio de prédios, avenidas, né? Construções e poucos elementos da natureza, né? Bom, aqui é o espaço geográfico que a gente vê transformado, como eu falei, né? Seja pelo homem ou pela natureza. E os conceitos desse espaço geográfico, né? Nós vimos o espaço geográfico em si. Mas também tem a paisagem. O que é a paisagem? É um recorte da paisagem, né? Ou melhor, é um recorte da visão que você tem de um espaço geográfico. Ou seja, a paisagem nada mais é que você observar, enquadrar, né? A visão que você tem, mas não só a visão. Todos os sentidos que nós temos, né? Como o olfato, como o paladar, tudo isso está relacionado ao espaço geográfico, né? Ou seja, quando você sente o cheiro de alguma comida, alguma mata, você já lembra de um ambiente onde você estava, já lembra do espaço geográfico, né? Então, isso trata-se da paisagem. E aí, então, analisando isso, compreendemos, né? O lugar onde estamos, o mundo onde estamos, né? Então, olha aí. Temos duas imagens aqui. E falo pra vocês. As duas imagens tratam-se da paisagem? Tá escrito paisagem, mas trata realmente da paisagem? Podemos considerar paisagem? Sim, as duas tratam-se da paisagem. Tanto aquela que envolve os elementos naturais, quanto aquela que envolve os ambientes culturais, né? Ou seja, não é só aquilo que é natural, e sim que é transformado pelo homem. Não só é aquilo que é belo, mas é aquilo também que nos causa repulsa, né? Como esse rio poluído, né? Então, é uma paisagem, sim. Bom, aqui, pessoal, temos o conceito de região. O que é região? Consiste em um espaço delimitado por fronteiras e limites que podem ser naturais ou humanos. Exemplo, por exemplo, o que a gente pode ter de região? Por exemplo, nosso bairro, né? Nosso bairro possui construções, lojas, ruas, comércios e tudo mais, né? E podemos relacionar a religião, a região. Então, delimitado também por fronteiras, né? Por exemplo, o bairro tem um do lado do outro, né? A gente pode ter essa noção. Outro detalhe também é cidades, estados, né? A gente pode classificar desse jeito. Território. Espaço dividido de acordo com alguns critérios culturais, climáticos e econômicos. Muito do que a gente pode nos deparar com território, referente a país, né? Onde tem um governo, onde tem uma administração pública, né? Que pode estar associado também a um caráter econômico, uma forma de economia, a um tipo climático, né? Uma cultura, né? O outro detalhe é lugar. Lugar é parte em que vivemos, lugar onde vivemos. Por exemplo, a nossa casa é o nosso lugar onde moramos. Trata-se do conceito de lugar. Então, pessoal, tratando-se de uma forma ou outra, né? A gente pode perceber que a paisagem é transformada. Os ambientes são transformados, né? Os lugares, os territórios são modificados. Olha aqui nessa imagem. Os homens constroem, né? Monumentos, casas, edifícios, né? E tudo mais. E aí, a gente entende por uma paisagem transformada pelo ser humano. E aí, como eu falei pra vocês, uma paisagem natural, característica natural, ou melhor, paisagem natural, característica natural, paisagem cultural, característica de elementos feitos pelo homem. Então, principalmente essa é a paisagem cultural, né? A gente vê a paisagem transformada, né? Transformada também muito pelo trabalho do homem, né? Que, de certa forma, provoca destruição do espaço natural, né? Desmatando, poluindo rios, né? Poluindo solo, né? Enfim, deixando uma característica que não é mais natural. Bom, gente, então a aula de hoje foi essa. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de ver a atividade lá no Vindimum. E até a próxima aula. Tchau.